E a gente Noite de domingo Eu vou fazer aqui um bolinho Aqui em João aqui Estou fazendo um bolinho Para a gente tomar café de manhã Vou fazer um bolo de leite Para mim Um bolo grande de frio Para os meninos Margarina Mortandela Dois coisinhos Agora fazendo aqui Dois coisinhos Dois coisinhos E olha Aquela dicasinha boa Uma Forma bem untada Dentro de outra forma Porque Carla Porque se o bolo inchar demais Você não vai precisar Limpar todo o seu forno Somente a forma Que está embaixo Esse é um bolinho de leite gente Que eu bati Gente Amo o ouro do leite Estou apaixonada No ouro do leite Vou botar aqui agora Primeiro um Meu fogo já está Pré-aquecido Ixi Espera aí Que deu aí Um aqui E o outro E o outro aqui Gente O bom de ter forno grande É isso né E essa massa Que massa maravilhosa Da gente Aí ó Deu os dois Tá vendo E ainda se quisesse Assar mais dois Bolos aqui embaixo É assado E aí né gente Eu estou fazendo aqui Com os coisinhos Porque de noite Não tem essa De só lanchinho Não gente Quando está só eu Em casa Eu e os meninos Aí eu ainda Microviso né Sempre tem que ter cuscuz Porque eles gostam De cuscuz Mas Quando está só eu Em casa Eu ainda improviso Faço É Um lanchinho Alguma coisa Mas maridão Em casa Fala aí marido Cuscuz Deu um minuto ou um Aí tem que ter o que? Cuscuz Pois é Aí tu cuida Deu um minuto Um minutinho Gente ó Sobrou Macarrão Que eu fiz Do almoço Gente esse macarrão É macarrão Molho branco Tá Eu fiz com a cebola Margarina Pimenta do reino Pimentinha E maionese Olha aí gente Aí eu fritei um ovo Coloquei aqui E aí Deixa eu ver pra vocês Tá apagando a lâmpada Nós estamos assistindo Planeta dos macacos Olha lá Todo mundo na sala Friozinho Gostoso Maridão aí ó E eu agora Apaga a luz ali Vai E é disso que a gente gosta Gente Olha aqui ó Vai não Ó Mário como sempre Chorando Vai dormir Vai dormir Vai Ó o outro lá Vai escovar a boca Viu mocinho Oxente Apaga a lâmpada É disso que a gente gosta Aí ó Domingou né amor É amor Vamos lá Ai ai Gente O bom Os cafés da manhã dos guris Acho que tá garantido Olha Olha Um até Acho que passou do ponto A gente tá assistindo o final do filme Ali minha gente Eita amor E aí Gosta do bolo aqui Só bom Ai Olha 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 Oh glória Oh glória Ai 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 Olha Olha aí Olha aí Olha Baixo Lindo esse bolinho aqui Viu Aí minha gente Com o tamanho acervo Só Só lazer Só lazer Fazer o cafezinho Desligou Desligou Aí minha gente Ó Vem cá amor Vem aqui bem pertinho Ué Quentinho Hum Que delícia Olha só Olha só Gente Bota aí outro filminho Pra nós Gente A gente ama assistir filme Nossa Ó Ai que delícia Hum Não tem problema gente E tá Não queimou não Tô vendo Só ficou mais Moreninho Nós ali assistindo Filme Minha filha Ai gente Pronto No instante Eu bati E aí Aqui Aí vou só Ó a louça Pra lavar Ai minha gente Pelo menos O bolinho dos meninos Amanhã de manhã Ai Já está garantido Hum Eu limpei o fogão também Gente Que eu tinha feito com os cois Mas ainda ficou um pouquinho Com os cois ali Agora eu vou lavar Essa louça Sempre tem Né minha gente E é isso Mas a cozinha Tá limpinha Só a louça Bem pra lavar Gente Esse aqui é bolo de leite Ó Aí eu vou botar ali Pra esfriar Que o João Paulo Quer um cafezinho Bom Mas olha só Que delícia Pratinho lavado Ele tá murchinho assim Gente Porque é de leite Tá E ele murcha mesmo Deixa eu botar ele assim Ó Pratinho lavado Lixo recolhido Recolhi todos os lixos Cafezinho E bolinho E bolinho Minha gente Ó Que delícia Que paz Gente Como é bom isso Juro Isso é muito bom Gente Pra você poder cuidar Da sua casa Galera Galera Diga vocês Dê valor ao celular Tá Cuide do celular Por mais simples que seja Tem muitas pessoas Que estão nesse momento No frio Dormindo no chão Embaixo de ponte Com suas crianças Então gente Dê valor Tá Ó Com muito carinho Pro marido Que já vai voltar Pro trabalho amanhã E eu faço Com muito amor Gente De verdade Daqui a pouco Ele vai tomar Um cafezinho Né marido Marido É A pessoa que tá dormindo É Eita Aí vai quebrar Aí você quebra Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meus amores Seis Seis horas Já é muito nova Vai dar Ó Cinco Pra seis Já tô com Água de café no fogo Olha o nosso Bolinho Minha gente Fala pra vocês Teve uma seguidora Que falou Que tem uma garrafa Dessa Mas ela não tem Suporte Né Ela não sabe Como ter suporte Como que eu faço Gente A garrafa Ela é tronchinha Vocês tão vendo Aquela tronchinha Ela é descida Tá vendo A boca dela Não é assim Retinha Né Ela é descida Então isso dificulta Um pouco É Pra quem usa Suporte Né O que acontece Esse meu Ele tem Tá vendo Que ele tem Uma entradazinha Aqui ó Aí ele segura Aqui Ó Eu coloco ele assim E ele segura Tá vendo Então assim Tem que ter Muito cuidado Né Colocar água Bem devagarzinho Pra que a água Não Não escorrer Né Pra que ele não Deslize Sabe Aí não tem o que fazer Né gente E quem não tem Que tem o O O suporte assim Gente Eu acho que da mesma forma Dá certo Só que com muito cuidado É colocando a água Com muito cuidado Tá E agora Bora lá Fazer o nosso Cafézinho Eu tenho que fazer Café bem cedo Gente Que meu filho Vai pro trabalho Né São 6 horas da manhã Quando eu tô Muito cansada Alme deite de novo Vai ser o caso Hoje Vamos deitar um pouquinho Gente Eu tô dormindo Tão tarde Aí quando eu tô de boa Gente Sem tá cansado Nem nada Já levanto Vou varrer muro Vou panar lixo Mas ontem eu fiz isso Né Então hoje Vamos deitar novamente E marido Já foi Gente Pro Trabalho Marido Já foi Gente Coloquei aqui A metade dos bolos Do bolo Aqui Ó Nessa bolira Aí vou colocar lá na mesa E a outra metade Eu vou deixar aqui Pros meninos Tomar café E eu parti assim Gente Ó ele Deixa eu mostrar Como tá dentro Ó Uma delícia Viu gente Uma delicinha Aí vou botar lá na mesa Esse aqui Pra comer mais tarde Tá aqui na mesa Aí mais tarde Vai ser o lanche dele Porque O do café Já tá ali Já Aqui é o do café Dez Que eles Um vai pra escola O outro vai trabalhar Já vai pro curso Né E os outros Tão dormindo Então é isso Minha gente Bom dia Tchau 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 And I find myself wondering What did happen to the last 10 Ran away with my life Fast forward and never turn back again It's kind of funny That the more we pass time The more we need to set the rewind And our team was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again Love lessons come one in a dozen The other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? If I can't believe it's true If I can't be too sure But one day I'll be yours 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 Love lessons come one in a dozen The other 11 get something from nothing Love lessons come one in a dozen The other 11 get something from nothing Love lessons come one in a dozen The other 11 get something from nothing Life changes just open the door Gente, eu tô amando esse Uau Perfumes, né? A gente sabe que tem muitas marcas, cheiros. E até uma pessoa falou assim pra mim, Carla, tu gosta de muitas marcas. É, gente, na verdade não é nem a marca, é o cheiro. Eu senti o cheiro, eu me apaixono, porque eu gosto de casa muito cheirosa. Eu gosto de entrar na casa e sentir o cheiro, sabe? Então, eu comprei esse aqui do vermelho. Aí, gostei muito, mas esse aqui de lavanda e conforto, gente, ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu digo a vocês, podem comprar sem medo, viu? Fica um cheirinho por bastante tempo na casa. Eu gosto de pingar também nos cantinhos, tá vendo lá atrás das plantas ali? Eu sempre pingo uma tampinha atrás, eu coloco no borrifador e sal borrifando na casa. Então, gente, não importa a marca. Eu senti o cheiro, eu quero. Mas esse da Uau é muito bom. Esse aqui da Uau, ele é muito gostosinho mesmo, tá? Não é fazendo propaganda nem nada não, gente. Vocês veem que eu uso mesmo. Tem outras, né? Casa de conforto, tem vejo. Tem várias marcas, gente. Eu acho que vai só de marca mesmo. Tipo, isso é o nome da marca, sabe? Porque o cheiro, eu acho que... Gente, cheiro é cheiro, né? Vocês entenderam? Tchau. 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 Deixar, atualizar o valor da nossa programação. Estão no centro de viagem de abril e uma três homens presos em quadrante com 52 quilos de raciocínio. Gente, poderia estar deitada, né? Olha só, quando eu passei o café pra vocês ali era 5,50, por aí. Eu até comentei que eu queria deitar novamente, né? Que eu ia deitar novamente. Gente, porém, deitado, nem minha casa fica arrumada e nem eu pago meus boletos. Gente, já reguei as plantas, olha só. Reguei todas as plantas. Ponhei cocô de cachorro. Lavei tudo aqui. Eu gosto de lavar pelo menos duas vezes na semana. Ali é o lixinho, gente, vou botar lá atrás. Só falta isso, colocar o lixo lá atrás. E limpei tudo aqui, ó. A área tá limpérrima. Limpérrima. E aí, minha gente, ó. Dei um tapão aqui na sala. É, fiz uma mesinha aqui pra mim, minha gente, ó. Eu vou comprar um bygone, tá, gente? Aqui pra casa, porque tá cheio de mosquinha, ó. As moscas lá, ó. Tá raiva. Eu fiz uma mesinha forte aqui pra mim. Vou ler um pouquinho a Bíblia. E, ó, que delícia. Aí, limpei o rack, isso eu não mostrei. Gente, eu amo assistir o Jornal da Manhã. Amo, amo, amo assistir o Jornal da Manhã aqui de Pernambuco. E o do Brasil também, né? Que é bom dia, Brasil. Aí, limpei tudo aqui. Tudo limpinho, tá vendo, minha gente? Ah, os panos daqui eu coloquei pra lavar. Viu? Coloquei pra lavar. Aí, botei essa montinha aqui. Mas, assim que lavar, aí, rapidinho, enxuga, eu boto aqui de novo. Ai, gente, que delícia, né? Que delícia. Aí. Eita, gente. Gente, viu que é cansativo, mas... Ó, tudo limpinho. Aqui foram os paninhos que eu usei. E o detergente que eu lavei ali, a varanda. Mas, ó, tudo limpinho. Como é bom, né? Vou só guardar essa louça. E aqui também já tá lavando, ó. Tá tudo limpo. Glória a Deus.